O sábado foi um dia especial para os 57 internos da Vila do Ancião. Os idosos acordaram cedo e se reuniram no pátio para um café da manhã campal. Na mesa, o produto mais consumido no mundo inteiro, o pão. A festa foi para comemorar o dia 16 de outubro, dia consagrado ao pão. A escolha da Vila do Ancião para a celebração do Dia Mundial do Pão foi mais do que acertada. Afinal, o pão tem toda uma simbologia, representa muito mais do que um simples alimento. Representa a solidariedade entre os homens. A iniciativa foi do Clube do Pão, que reúne panificadores da capital. Essa data é uma data muito importante para nós que trabalhamos com panificação, que é o Dia Mundial do Pão, 16 de outubro, comemorado o Dia Mundial do Pão. A gente mudou essa data para hoje para facilitar aqui para os idosos. Mas é uma ação que acontece nacional e o Piauí não poderia ficar de fora. A gente já fez outros anos atrás e agora, esse ano, a gente escolhemos essas instituições para contemplar com esse dia de lazer. A ação de hoje é uma ação do projeto de indústria e panificação do território de Teresina, que é executado pelo SEBRAE. Esse projeto tem 40 empresas participantes e hoje se comemora o Dia Mundial do Pão. E todos os anos é feita uma ação social para agradecer com a venda do ano, faturamento das empresas e o desenvolvimento que essas empresas vêm tendo na gestão. Entre os internos, o sentimento era de satisfação. E quando é um grupo assim, a gente fica realmente muito satisfeito, alegre, entendeu? E assim faz com que a gente se viva até mais do que a gente ficar naquela tristeza, né? Porque se não fossem esses grupos que vinham a sair aqui, realmente as coisas eram muito complicadas, né? Isso tudo tira eles um pouco desse dia a dia do normal para uma atividade mais alegre, um contato com outras pessoas. Eles têm a oportunidade de interagir, porque as pessoas dos grupos sempre vão até onde eles estão, conversam, fazem um carinho, dão uma palavra de conforto e é muito importante.